Deixa que pegue lá Põe pra cá, bote aqui Sai dali, vem pra cá Corre lá, vem daqui É coco dendê, é coco dendê É coco dendê É pra meter, pra catucar Pra machucar, peneiradinho É pra meter, pra catucar Pra machucar, peneiradinho Como água faz o rio Como azeite faz o coco É coco dendê, é coco dendê Rio entorta no caminho Aqui lomba nosso povo É coco dendê, é coco dendê Ensina a nossa gente como pode retirar É coco dendê, é coco dendê Que a fonte nunca segue Água só corre pro mar É coco dendê, é coco dendê É coco dendê Esse coco tem dendê E como tem dendê no coco É coco dendê, é coco dendê Pernambuco, Paraíba Alto sertão dos cabocos É coco dendê, é coco dendê De Alagoas a Bahia O sertão vai virar mar É coco dendê, é coco dendê Pode riscar nessa aldeia Essa crença popular É pra meter, pra catucar Pra machucar, peneiradinho É pra meter, pra catucar, pra machucar Peneiradinho É coco dendê, é coco dendê Olha o coco de roda no camo, gerê É coco dendê, é coco dendê Oi, quem sabe lemão, pra quem sabe entender É coco dendê, é coco dendê Oi, me diz como vai, como foi Valdicei É coco dendê, é coco dendê 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 É pouco entender, é pouco entender